A gente acaba usando isso bastante lá na Clint. É uma frase que fala bastante da questão de a gente não pensar em vendas só no setor comercial. A gente não pensar em vendas só na hora que a gente senta na frente do cliente e quer assinar o contrato. É uma frase que motiva a gente a pensar em vendas em qualquer palavra ou qualquer coisa que a gente vai pôr a mão para fazer. E assim, um ponto legal sobre venda é que a gente está no mercado, depois o Keits pode me corrigir, mas que eu saiba, é um mercado gigantesco, tem muita gente no mercado de advocacia. A gente está em uma sala que tem 30 advogados, 40. A gente está no mercado que eu acho que tem um milhão de advogados no Brasil. São 20 mil escritórios por ano que surgem no Brasil. Não sei quantos que fecham, mas tem uma galera aí no mercado. E o que vai fazer o cliente de vocês comprar de vocês e não do outro é porque, de alguma forma, vocês conseguiram criar uma intimidade com ele. Então, como que vocês vão fazer isso de uma forma legal, conseguindo provar valor para ele, conseguindo justificar que o que tu é mais caro, sem deixar claro aonde vocês são melhores, aonde vocês se destacam, por que ele deve contratar vocês e não o outro. Então, a ideia é tomar cuidado com isso mesmo. A gente está falando ali de automação, de atendimento, de ver quais pontos os clientes sempre têm as mesmas dúvidas para a gente tentar resolver isso de uma forma mais eficaz. Tudo vai fazer, no final das contas, a tua marca se valorizar mais ou menos e a gente prestar atenção para fazer tudo bem feito. É um passo para quem está querendo se diferenciar tanto em qualidade quanto também em relacionamento com o cliente. Então, o que você faz diferente, o que faz você ser único e o que o cliente não encontra no seu concorrente? Ele percebe isso no dia a dia? É a única razão, um argumento de venda, mas é um argumento para a gente se questionar, é que a única razão que ele vai comprar de ti ou do outro é porque ele percebeu que contigo ele vai ter aquilo que ele precisa. é meio que se fosse uma porta para ele avançar e chegar na sala que ele quiser. Se ele perceber desse jeito e que só a porta, só o teu escritório, só o teu negócio vai fazer ele dar aquele passo em direção ao que ele precisa, tu vai conseguir atingir o resultado. Sua empresa precisa ser sexy. No ano retrasado, a gente lançou um site e aí eu tenho um amigo meu que é diretor de marketing da Fox. E aí eu, puta, a gente estava querendo fechar negócio com empresas maiores e no momento a gente não tinha Lenovo, não tinha Carmin Steffens, não tinha cliente muito grande. Tinha clientes grandes, mas como é B2B, venda complexa, ninguém conhece os nossos clientes. São empresas que tem mil, dois mil funcionários, mas o cara faz aço e vende para a construtora. Tem três mil funcionários e ele faz software para uma, sei lá, para alguma coisa. E aí eu mandei o site para o cara da Fox e aí eu, puta, vamos ver o que ele vai falar. E aí ele fala, cara, Tiago, eu tenho vontade de ir para a cama com vocês. Eu, caraca, que bicho problemático. Fiquei meio assim, não respondi direito. E aí eu, tá, como assim? Então não, cara, porque eu estou lendo o site de vocês e o negócio é sexy, o negócio me atrai, me dá vontade de ler, me dá vontade de clicar lá no contato, entrar em contato. Eu entendo que vocês vão conseguir me ajudar de algum jeito. Eu nem entendo como, mas eu sei que vocês vão me ajudar. E aí eu, puta, cara, é isso? O negócio precisa ser sexy. Então como que a gente faz isso no dia a dia, né? Ah, é design, é o fluxo de automação, é o e-mail, é a foto. O que a gente tem que fazer para o nosso negócio ser sexy? Uma ferramenta, eu acho que talvez o Robertson trabalha lá na Clint, ele vai falar no final do dia hoje, ele não vai falar dessa ferramenta, mas ele vai falar um pouco de automação, de marketing. Essa ferramenta, ela ajuda vocês a mapearem todos os pontos de contato que vocês têm com os clientes de vocês e aí vocês podem decidir, puta, quando o cara entrar em contato comigo, no telefone, a minha recepcionista vai ter que falar isso, isso e isso. Aí eu tenho 12 horas para responder o e-mail e esse e-mail tem que ter um padrão assim, assim, assado. Depois disso, passou um mês, o cara não me respondeu o contrato, eu vou criar uma automação para ele receber um e-mail automatizado, para que eu não preciso escrever, não preciso esquecer do negócio, mas ele vai receber e ele, puta, Tiago, faz um ano que a gente conversou, faz um mês que a gente conversou e quando tu veio aqui no escritório, tu pediu ajuda para resolver isso, isso e isso e isso. Tu já resolveu esses problemas? Como ficou isso? Tu já, enfim, tu consegue resgatar aquele cara e conseguir a atenção dele de novo. Como iniciar a sua transformação? Pelo menos para a gente, o que funciona muito é benchmark, é a gente conseguir entender no nosso mercado quem está fazendo muito bem feito aquilo que a gente quer fazer. Eu acho que é um pouco do ponto que a gente pretende alcançar nesse evento. A gente tem aqui vários cases na área de vocês, na área jurídica, de pessoas, de empresas que estão fazendo diferente, estão fazendo bem feito e estão conseguindo resultado através de internet, através de coisas novas. Eu não conheço todos os palestrantes, conheço talvez meia dúzia ali, mas os que eu conheço tem muita coisa diferente que eles estão fazendo e é um primeiro passo. Aqui o evento é um atalho, eu acho, a gente fez uma curadoria, encontrou as pessoas que já estão fazendo bem feito, colocou na frente de vocês, mas lá, falando da cliente, a gente é líder de mercado, quem que a gente faz benchmark, a gente não tem ninguém para fazer no mercado, a gente busca fora e busca fora não ver o site ou ver uma coisa ou outra, não basta a gente querer ser bonito na capa e quando alguém liga lá, ou quando vê a nossa entrega, ou quando vê o nosso produto, ou quando vê a gente trabalhando dia a dia, o cara não se impressiona. Então, como? Quem que é o melhor cara, a melhor empresa que faz a primeira reunião de onboarding com cliente? Puta, aquela empresa lá, todos os clientes que vão lá, eles já queriam pagar mais só para estar falando na reunião de negociação. Puta, essa cara é um cara legal para aprender a negociar. Agora, tem uma outra empresa que ela é muito boa em ticket médio-alto, a empresa só tem cliente gigante. O que essa empresa faz para ter cliente gigante? Entender todos os detalhes de cada negócio, claro, que faça sentido para ti, mas é importante para a gente conseguir estar à frente. É difícil pensar que uma pessoa, uma equipe, uma área da empresa, ela vai conseguir absorver tudo o que ela precisa para conseguir se reinventar e se tornar digital. Agora, tem muita gente correndo para o mesmo lado. Eu posso pegar um pouquinho do melhor de cada um e fazer desse jeito. Então, tem o link ali, depois a gente vai disponibilizar a apresentação, mas tem o link de um cara do Vale do Silício, que é meio doidão, ele fez isso aqui da empresa dele. Então, ele mapeou praticamente todas as startups do Vale do Silício, ou sei lá, do mundo, por segmento, por diferencial, colocou no Excel, e aí de vez em quando o bicho acessa isso aí fica vendo, esse cara mudou o site, esse cara aqui aumentou o preço, inclusive no slide share dele, ele fez um benchmark comparando as estratégias de crescimento das 50 startups que mais cresceram nos Estados Unidos, e aí ele viu o jeito que elas cobram, quanto tempo de resposta, se eu peço um e-mail de contato, como que vem essa proposta, se é em PDF, se é em vídeo, se alguém me liga, se alguém vem na minha empresa. Então, fez um comparativo ferrado das 50 startups que mais cresceram nos Estados Unidos para saber o que ele tinha que fazer. Eu vou ficar pensando se a minha página tem que ser assim, ou assado, eu posso ver quem está fazendo melhor, e puta, olha só, das 10 que mais cresceram, essas aqui foram as que mais se destacaram, vou achar alguma coisa parecida com isso, a minha chance de ter sucesso é um pouco maior. Para quem não gosta de Excel, tem uma ferramenta, que é o index.co, ele é do The Next. The Next.web é um portal de conteúdo relacionado à cultura organizacional e tecnologia, e eles criaram essa ferramenta onde você consegue mapear, segmentar ali dentro startups, desde Facebook até startups que nasceram ontem, e ver, por exemplo, quanto vale essa empresa e que estratégias elas estão fazendo. Tem aqui um plano de analista, foi onde eu entrei, que consegue fazer esse comparativo de estratégia, tamanho de equipe, o que cada pessoa faz e por aí vai. Depois vocês podem acessar mais alguns links aqui, mas a minha praia, na verdade, mais relacionada ao posicionamento, essas ferramentas aqui ajudam a acompanhar no dia a dia o que pode fazer sentido para vocês. Então, vou dar exemplo aqui, esses três primeiros links aqui são relacionados a posicionamento de site, então lá dentro provavelmente vai ter algum concorrente de vocês, acessem lá, botem em inglês lá os termos que tem a ver com o negócio de vocês, ele vai mostrar sites, concorrentes, plataformas que vendem o que vocês vendem lá fora, e isso vai servir para vocês começarem a, puta, olha só, os caras estão três anos na minha frente, quatro anos na minha frente, então dá para ter um benchmark legal. O Musly e o Product Hunt é para a gente conseguir ficar atento a novidades, então ali dentro meio que um feed de atualização, os caras ficam fazendo uma coradoria para te entregar o melhor conteúdo relacionado a algumas verticais. O Feedly, alguém conhece? Tu consegue botar os principais sites de notícia, blog, já... Pega o microfone para ele. Não? Cara, a gente vai depois mandar por e-mail todos os links, todos os materiais, os PDFs aí, das apresentações. Mas o Feedly, eu consigo, eu tenho ali mais de 400 sites que eu acompanho, só que, puta, eu vou ficar lendo um monte de matéria, porque cada site publica 10 coisas por dia, o que que eu vou ler que é relevante para mim? Ele meio que faz uma coradoria já, então eu consigo saber, por exemplo, hoje, se eu entrar agora no meu celular, eu vejo dentro de transformação digital, na Ásia, qual o artigo mais lido? Qual que é, lá nos Estados Unidos, o artigo que está em mais compartilhamento hoje? Então, eu consigo ter uma... Se o artigo está sendo compartilhado, se ele está sendo bem visto, provavelmente tem um conteúdo legal, então eu filtro desse jeito, não fico perdendo tempo com bobagem, né? E aí o index que eu comentei ali antes. A gente vai abordar nas nossas palestras as ferramentas, mas são diversas ferramentas que a gente usa no dia a dia dos nossos clientes e das empresas ali que a gente trabalha. Desde a DVBox até as outras empresas, a maioria delas é a que a gente usa. Se está rapidinho o Seis Navigator dentro do LinkedIn, é possível você encontrar as pessoas ali que você, por cargo, por perfil, por região, por faturamento, mentira, faturamento não, por tamanho de empresa e por aí vai. É legal o Seis Navigator para a gente começar a se relacionar com o networking que a gente não tem hoje. Vou dar o exemplo do Transformação Digital. A gente lançou o projeto no dia 1º de junho e eu não tinha networking com ninguém da Trello, da IBM, da Microsoft, nem sabia quem que era o cara da hora que eu conversei. O que eu fiz? Fui lá no Seis Navigator, botei lá. Puta, eu quero saber quem está falando de transformação digital no Brasil, que trabalha em uma empresa acima de mil funcionários, que é um cargo de CEO, C-level, diretor, que está ou em São Paulo ou nos Estados Unidos. E aí a ferramenta me trouxe mil pessoas. Eu comecei a filtrar, 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 encontrei 150 e aí eu tenho ali, eu acho que umas 50 mensagens por mês livre para enviar para qualquer pessoa do LinkedIn. Enviei para 60 pessoas, 60, eu falei 40. E aí veio vice-presidente da Oracle, veio diretora de marketing da Trello, veio uma galera que eu não conhecia, mas eu não fiz também propaganda. Eu não fui lá, puta, eu queria te vender uma solução de tecnologia. Fui, puta, cara, eu vi que tu é uma das 150 pessoas que mais estão engajadas no Brasil com o tema de transformação digital. E era verdade, eu acessei o perfil, o cara postava, tinha conteúdo, tinha seguidor lá dentro do LinkedIn, e a gente começou a trabalhar assim. E dos 50, sei lá, 55 que eu falei, 42 entraram para o projeto, como influenciador, como escritor ou como mantenedor. Foi o caso da Trello, foi o caso da Vinde, foi o caso de outras empresas que estão ali dentro também. Mas enfim, é só um exemplo do que uma ferramenta pode fazer pelo negócio. Então a gente está falando ali do TD, que é um projeto de conteúdo, onde eu consegui buscar as principais referências do mercado de transformação digital com uma ferramenta. Com uma ferramenta. Então imagina o impacto de tudo isso no negócio no dia a dia. E aí, existe o cliente, existe o seu produto e o cliente transformado. Durante um tempão, no ano passado, principalmente quando a gente estava, a gente está toda hora pivotando, mudando de estratégia, e aí quando a gente não tem ainda, não está no timing certo de conhecimento de produto, é meio difícil vender um negócio que você não sabe muito bem como vender. E aí, muito tempo a gente tentou ficar vendendo isso. Puta, transformação digital, negócio foda, e aí a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo lá também, e aí tem esse detalhe aqui também. O cara chegava na reunião e ficava assustado, e aí não, tem que falar com o meu sócio, tem que falar com todo mundo, chama a empresa inteira, faz reunião para quem tem 15 pessoas, e o negócio não acontece. Quando a gente começou a aplicar o discurso, não, transformação digital na área de marketing, a gente vai tornar a empresa digital, implementando as ferramentas aqui, que fechou. O cara entendeu que o que a gente vende é deixar a empresa dele digital, é deixar a empresa dele atual, é deixar a empresa dele funcionando do jeito mais eficiente. E aí o negócio estava resolvido. Então, é só, de novo, uma forma visual de a gente estar pensando em como vender o que a gente faz hoje. E aí, é um convite para todo mundo depois acessar o projeto, não sei quem já acessou o portal ali, mas o Keits está à frente da parte jurídica do TD. Tenho, acho que umas 10 pessoas já escrevendo para a categoria, depois quem quiser participar ali de alguma forma é só incomodar ele. Mas a ideia é que a gente consiga realmente criar conteúdo de relevância para ajudar o mercado a se transformar. Eu não tenho conhecimento nenhum da área jurídica, eu falei que, para algumas pessoas aí no final de semana encontrei, que o que eu entendo de jurídico é o que o Keits me fala quando encontro ele. Sou uma múmia, uma anta para isso. Mas, a gente está fazendo isso no mercado de agências. A gente está no mercado também que está em transição. Tem muita agência no mercado que não está conseguindo crescer, que não está conseguindo ser competitiva, ter uma oferta de trabalho legal. E desde agosto a gente está promovendo um curso por mês, mais ou menos, um curso bimestral. Em agosto a gente fez para 100 agências. Agora, em novembro, a gente vai fazer para 200 agências. E a ideia é virar EAD depois, enfim. Mas a gente está querendo criar um ambiente para ajudar esses caras a ganharem tempo. Então, por que o mercado inteiro vai ficar um, dois, três anos batalhando, apanhando para aprender um negócio que o Keits já está fazendo bem e agora está no próximo passo? Então, fazer parte da transformação digital tem bastante a ver com o que eu falei lá no começo, que é fazer o benchmark e saber quem que você tem que seguir e quem você tem que olhar para fazer o negócio bem feito. Pergunta alguém? Eu vou. Eu tenho uma. Enquanto vocês pensam aí, a gente tem dez minutinhos rapidinho. não sei, em relação à questão do Sales Navigator, uma das ferramentas, eu nunca usei, na verdade. E já aprendi alguma coisa aqui hoje. E aí, eu queria ver o que vocês acham, se tem condições de a gente usar isso para a construção de personas também. Se é válido... Pô, eu vou acabar com a palestra do Robertson lá. Mas... Mas só por cima, só para dar uma introdução. O que eu acho que a gente usa... Qualquer coisa dá um berro aí, Robertson, se eu estiver falando merda. Mas o que eu acho que a gente usa o Sales Navigator é para estimar tamanho de mercado, para saber, por exemplo, quantas empresas no perfil tal que naquela região existem. Para eu saber, por exemplo, uma estratégia que a gente fez lá na Clint uns quatro meses atrás foi, eu já sei que eu vendo só para a empresa tradicional B2B, que tem 30 anos de mercado. A gente queria passar uma semana em São Paulo falando só com esse tipo de empresa. O que a gente fez foi mapear lá em São Paulo, a gente botou o CEP lá da Paulista, pegou um raio de 30 quilômetros, botou no Sales Navigator. CEOs, que tem empresas de 100 a 500 funcionários, com no mínimo... Enfim, botou lá os parâmetros, encontrou 330 empresas, eu acho que baixou essas informações, cruzou com o KINAI. E aí depois a gente pegou o contato dos caras e marcou lá. Até tinha o pessoal da Clint ali que foi lá na viagem. Mas a gente fechou uma semana inteira de reunião para três equipes, umas quatro reuniões por dia com esses caras, com o CEO, com o diretor. Mas eu acho que para a persona, pensando em ir para conteúdo, pelo menos eu não sei como é que faz. Não, eu acho que... Mas deve dar, deve ajudar. Deixa para o Rob. Não, mas então é só para a gente explanar e introduzir o que a gente tem de ferramentas para a gente começar a pensar no mercado, não só na área, para conquistar a gente pela internet, aplicar num modelo, por exemplo, que nem o nosso escritório lá que atende o Brasil inteiro. Mas também serve muito para a parte de marketing regional, de construção, pensamento de um modelo convencional de escritório que pode fazer essa transformação digital e também partir para ter outras ferramentas para crescer mais e se tornar mais dinâmico e melhorar.